Estou numa árvore com um homem que fala macaqueiros. Não sou capaz. Não sou. Isto é bom. Isto é ótimo. Espera. Um, dois... Isto não pode pirar. Não pode. Obviamente pode. Antes de mais, quero pedir desculpa aos meus vizinhos por isto. Não merecem. Mas o espetáculo tem de continuar. Olá, como estão? A malta aqui no YouTube conhece-me como CatRox, aquela youtuber portuguesa que canta músicas da Disney, de videojogos, animes e afins. Mas o meu nome é Carla Sousa, tenho 30 anos e venho de Setúbal. Desde miúda que tenho uma séria pancada por música, especificamente canto e também representação. Sempre fui fascinada pelo formato musical dos filmes da Disney e por musicais em si. Depois do dia em que a minha avó me voou a ver o My Fair Lady do La Féria, nunca mais fui a mesma. Eu via todos os filmes da Disney, sabia todas as canções e sei. E imitava todas as vozes e falas. E então fiz tudo ao meu alcance para poder estar mais perto desse mundo. Teatro na escola? Fiz. Cor da igreja? Estava lá. Aulas de piano? Tive. Um pouco. Banda filarmónica? Clarinete? Chuveiro? Concertos! Licenciatura? Ciências Musicais. Hotel? Trivago. Até que fui apresentada a algo que iria mudar todo o jogo. YouTube! E aí consegui explorar todo o meu potencial. A partir desse dia, o nosso Hércules passou a ser o maior. Ele era tão quente que evaporava o gelo. Oh yeah! É o dia da coroação! É o dia da coroação! Todo mundo vai tremer quando me ouvir rujnar. Mas por enquanto digo, não sei. Não tenho vergonha nenhuma na cara ou qualquer tipo de dignidade. É essencialmente esta a mensagem que vos quero transmitir. Desde 2013 que tenho vindo então a trabalhar e a desenvolver a minha voz. Inicialmente mais na área do canto, que é simplesmente a minha grande paixão. Mas também tenho vindo a trabalhar na área do voice acting. Consigo ter um lado mais angelical de princesa? Se queremos encontrar o par perfeito de lábios, vamos precisar de ajuda, Pip. Ah, Bela! Bom dia! Vim devolver o livro que me emprestou. Já acabaste? Oh, não consegui largar. Tem algum novo? É desde ontem, não. Não faz mal. Levo então... Este aqui. Este? Mas há um liste! É o meu favorito! Lugares distantes, duelos de espadas, feitiços. Um príncipe disfarçado Gostas assim tanto dele, eu noto Mas senhor Eu insisto Obrigada, muito obrigada Olha, ele respira É tão bonito Mal posso esperar para conhecer toda a gente E se eu conhecer o tal? Mas também consigo ser mazinha Oh, falta só uma coisinha Coisinha, ainda não discutimos o pagamento Tens de me dar algo em troca, sabias? Uma coisa de nada Uma coisinha sem importância Nem vais dar por ela O que eu quero de ti é A tua voz Vamos matá-lo E ao Simba também Grande ideia, para dizer um rei Abaixo, rei Idiotas, haverá um rei Mas tu disseste Eu serei rei Sirvam-me E nunca mais terão fama outra vez Se não gostares Não me culpes Vai culpar os amigos Lá do outro lado Tem só o que querias? Tem só o que querias? O meu riso maquiavélico ainda precisa de um bocadinho de trabalho Mas tem potencial Para além disso, ainda tive o enorme prazer De poder fazer um workshop Sobre dobragens de desenhos animados Com o grande José Jorge Duarte Foi tipo a melhor cena de sempre No futuro, se eu puder Hei de fazer mais Porque foi tão fixe E é tão É pá, é exigente Mas é tão É tão divertido É tão giro É tão... Olha, não sei Foi mesmo aquela coisa Que me deixou A querer isto Para a minha vida Fiquei mesmo Muito, muito, muito Apaixonada E assim o trabalho vai continuando Sempre a experimentar coisas diferentes Para ver o que é que consigo fazer com a minha voz Scream! This is Halloween Red and black It's funny green Aren't you scared? Well, that's just fine You wanna play too? It'll be fun Don't make me hurt you Beaten by a little girl Ha! Get him, Tibbers! I am the shadow on the moon at night Filling our dreams to the brim with fright Ooh, that's a bummer This is Maymay and the hog Coming at you at the AM Whoa, I'm not sure we can say that on the air Don't touch that dial trackers Cause the hog just ate it Tender lumpings everywhere Life's no fun without a good scare That's our job But we're not mean In our town of Halloween E é isto Espero que tenham gostado De tudo o que ouviram até agora Foi uma forma que achei engraçada De vos mostrar um pouco Daquilo que sei fazer E do quanto adoro isto Espero ouvir a vossa opinião Em breve Nem que seja para me dizerem Que odiaram isto E que não querem nada comigo Eu espero que não Se estiverem a ver isto no YouTube Vou deixar os links De todos os vídeos que mostrei Aqui na descrição Em baixo Caso estejam interessados Em ver as versões completas E com isto tudo dito Muito, muito obrigada E até uma próxima Tchau! Só Jane Não, não, não Não Só Jane Não, não Jane Tarzan Jane Jane Exato Tchau! Obrigado.